Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim! Bom meus amores, hoje nós teremos aula de alfabetização, então pega o seu material de alfabetização e vamos abrir o nosso material lá na página 88. Hoje nós vamos aprender uma consoante e eu quero saber aí de casa quem é que consegue adivinhar essa letrinha que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então vamos ler um pouquinho ali, ó. Vamos primeiro ler essa charada? O que vocês acham? Essa charada é um trava-língua, é bem legal, é assim, ó. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem o tempo que o tempo tem? Travou a língua em casa? Sim ou não? Sim, né? Isso se chama trava-língua, isso mesmo, trava-língua. Quantas letrinhas que nós temos aqui, né? Várias. Mas nós temos uma letrinha, uma consoante especial que aparece muitas vezes na palavra tempo, que é a letrinha T. A letrinha T é a nossa letra do dia, tá bom? Então hoje nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a essa consoante bem legal, tá bom? Então vamos lá. Gostaram desse trava-língua? Gostaram, né? Eu acho que vocês gostaram. Ó, treina em casa que eu quero ver se vocês vão conseguir fazer. E você? Quanto tempo você tem para brincar? Vocês têm bastante tempo para brincar? Esse tempo é bastante ou é pouco? Pensei comigo. Vai respondendo a prova. Circule com o lápis de cor verde todas as vezes que aparece a letra T. Aqui na nossa página 88 nós temos aqui esse trava-língua e você vai pintar a letra T. Todas as vezes que ela aparece ali, ó, tem muitas e muitas letras T, tá? Então você vai pintar todas elas. Agora nós vamos pintar a letra T com cola colorida, tá bom? Ó, se você não tiver tinta guache, cola colorida, não tem problema. Você pode pintar de lápis de cor, tá bom? Não tem problema. Olha ali, ó. Aqui está falando para usar cola colorida, mas se você não tiver, não tem problema. Pode pintar com seu lápis de cor, com sua canetinha, tá bom? Fica bem bonito e fica ao critério de vocês aí. Agora a gente vai fazer mais uma atividade e essa atividade nós vamos ter que pintar os animais que iniciam com a letrinha T, tá bom? Mas antes disso, nós vamos lembrar um pouquinho quais são a família silábica da letra T. Quem conhece a família silábica da letra T? Pois é, a família silábica da letra T, vamos falar com a prof, ó. Essa é a família silábica da letrinha T, tá? Então, quando nós escutarmos o som da, com o som de T, com a vogal, vai dar um sonzinho. Por exemplo, letra T mais a letra A da T. Letra T e a letra E da T. Letra T e a letra I, T. Letra T e a letra O, Tó. Letra T e a letra U, Tó. Tá, Té, Tí, Tó, Tó, Tó. Tá bom? Então, agora, nós vamos procurar aqui quais são os animais que começam com a letrinha T. Então, vamos lá. Leão Leão começa com a letrinha D? Não, o leão é a letra L A minha linguinha vai fazer uma voltinha para falar a letra L, tá bom? Então, não é o leão Urso Urso? Urso, não Urso não, porque o urso começa com a letrinha U Muito bem, letrinha U, então não é Olha, nós temos ali O que será que é aqui? Ah, já sei É o tatu O tatu Não é a letrinha T? É a letrinha T, então você vai pintar o tatu Tatu é T-A-T-U Que forma tatu Então você vai pintar o tatu, tá bom? E ali embaixo nós temos o tubarão Tubarão começa com a letrinha T? Sim, começa com a letrinha T Então você vai pintar o tubarão e o tatu dessa página Combinado? Bem bonito, bem colorido e bem abrichado E como a profe gosta, tá? Agora a gente vai lá para a página 90 e 91 E nós vamos fazer Olha só o que nós temos aqui A letrinha T maiúscula e a letrinha T minúscula Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer a letra T maiúscula E a letra T minúscula Então nós vamos colocar lá Em cima do traçado Traçado A profe dá uma dica Comecem fazendo aqui pelo traçado Porque às vezes vocês chegam nessa atividade aqui Aí vocês já estão com preguiça Eu sei Então comecem fazendo pelo traçado Vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Faz um pouquinho Depois faz o outro pouquinho, tá? Para não cansar a mão Mas é bem importante vocês fazerem todas essas atividades, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de hoje A letra do dia A letrinha T, tá bom? Relembrando lá a família silábica da letrinha T Tá, Té, Ti, Tó, Tu Essa é a família silábica da letrinha T, tá bom meus amores? Terminando essa atividade Manda uma fotinha para a profe lá na nossa agenda eletrônica Que eu estou de olho em vocês E se vocês perceberam Ó O profe está de óculos de novo E tão bonito? Gostou? Agora eu estou vendo muito melhor Tem algumas crianças aí que falaram que a profe fica mais bonita Sem óculos Com óculos Com os dois Sem óculos E aí, o que vocês acham? De óculos ou sem óculos, hein? Fala aí para o profe Mais importante que agora eu estou enxergando bem, tá bom? Então ó, terminando essa atividade Manda a fotinha lá para a profe Porque eu estou agora vendo muito bem, tá bom? Quem está fazendo as atividades Eu estou recebendo lá Estou gostando muito e muito do capricho de vocês Tá bom meus amores? Um grande beijo para vocês e até a próxima Tchau Tchau